Fala galera, beleza? Hoje levada 3 de sertanejo É isso aí, vídeo novo aqui no canal galera E antes do vídeo começar você já deixa o seu like, se inscreve no canal, verifica em sua inscrição Vou deixar meu número aqui embaixo também, para vocês terem aula de sanfonas online Comigo via Skype, WhatsApp e vídeo, grupos de WhatsApp e acompanhamento com aluno progressivo Beleza? Então ajudem a gente aí galera, compartilhem com todos os seus contatos Em todas as redes sociais desse vídeo, tá? Para ajudar o canal a crescer, tá? Beleza? E eu vou sempre estar trazendo aqui vídeos gratuitos para você Mas eu preciso que o meu canal cresça para o YouTube poder monetizar meus vídeos E eu poder ganhar alguma coisinha aqui com o tempo que eu dedico a vocês, beleza? Para mim, porque eu tenho outros trabalhos também E eu gostaria de só trabalhar aqui no YouTube fazendo aulas gratuitas para você Então ajude a gente, traga mais inscritos para o canal Peço desde já, beleza? Muito obrigado já Vamos lá para a próxima levada aqui Essa aqui assim, ó Tá? É mais ou menos assim O intuito dela aqui foi um dueto, né? O que você pode fazer? Se você for gravar, fazer alguma coisa, você pode fazer duetos na sanfona de duas formas Tá? Mas vamos ver aqui o intuito dessa virada aqui Dessa levada É mais um negócio muito utilizado no sertanejo, né? Então, ó, bem em cromatismo, ó Beleza? Agora eu vou ensinar um intuito aqui de duetos no sertanejo Tá bom? Vamos ver aqui Se você faz uma sanfona no sertanejo Você faz ela aqui Você sempre grava a primeira voz com o som master E com outro timbre, você grava o dueto, ó Então, nesse timbre aqui, mais fino, que é o celeste Que é a mistura do pico, do clarinete e o bué Você pode fazer a parte mais grave E a parte mais aguda, você faz com o master Fica bem interessante Isso é uma dica aí Pra sertanejo, vai ficar bem Só que daí, claro, gravando duas vezes fica bem mais bonito Faz seu teste aí Grava uma trilha de sanfona E outra Vai ficar assim, só que com dois timbre Vai ficar bem legal Você joga em estéreo, fica bacana Outra dica de sacada aí De gravações de sanfona É o estilo que os gaiteiros aí Os sanfoneiros utilizam Geralmente, por exemplo Por exemplo, largados as traças Essas músicas aí Ela é feita, por exemplo, naquelas partes Eu vou fazer em mim menor aqui Pra ficar mais fácil pra vocês visualizar Estão vendo que eu estou usando o si E sol aqui no início Bem simples Um intervalo aqui De sexta Sexta menor Pegaram aí Uma sanfona De um lado você faz assim E a outra Do outro Você altera o timbre E utiliza aquele timbre Que mistura aí as vozes finas Que fica um timbre aí Com três vozes Que é a sanfona A clarinete A pículo E a oboé E você faz Em terças daí Ou seja É a inversão Você faz com esse som E com o outro você faz Ou seja Eu inverti na verdade Aqui eu utilizei Si e Sol No primeiro modelo E no segundo modelo Também eu utilizei Si e Sol Só que em vez de utilizar Esse Sol aqui de baixo Eu utilizei Esse Sol aqui de cima E ficou uma Terça Intervalo de terça Tá vendo? Ó Você grava uma sanfona De um lado assim E do outro lado Você grava Beleza? Você vai ver o som Que vai ficar legal Vai ficar muito bacana Isso aqui E o mesmo acontece Ao contrário Se você fizer Com o timbre Solo Aqui O timbre Master Você vai fazer Com o outro timbre Ao contrário Veja o som Que vai ficar aí Por exemplo Sol aqui Si Primeiro timbre Agora Sol e Si Ao contrário Aqui O segundo Inversão Entendeu? Uma sanfona Você sempre vai gravar Geralmente Uma sanfona Você vai gravar Sempre em Terça E a outra Você vai gravar Em intervalo de sexta E vai juntar as duas Para você ver Que lindo que fica Junto Só que sempre Nesse esquema Como se ficasse Assim Só que Daí Fica cada um Fazendo uma coisa Ou assim Por exemplo Aquela que eu fiz antes É como se fosse isso Só que Divida e sanfona Fica lindo Lindo demais Beleza? É isso aí A dica de hoje Galera De duetos Você sempre utiliza Essas variações Vou deixar meu contato Na descrição Para você Ter aulas De sanfona online Via Whatsapp Vídeo Skype E grupos Do Whatsapp Com acompanhamento Com o aluno Direto Progressivo Na evolução Do aluno A mentoria Minha Beleza? E Traga mais inscritos Para o canal Para a gente Continuar esse trabalho Que ajuda vocês Com certeza Ajuda muito E ajudem a gente A trazer mais inscritos Para aumentar o canal E a gente poder Continuar postando Esses vídeos Beleza galera? Um abraço Bons estudos Fiquem com Deus E até a próxima Fui!